Ela é uma princesa que pira meu cabeção Quando ela desce batendo a bunda no chão Cabelo natural, corpinho de violão Essa mulher chama bastante atenção Ela é para tudo novinha que eu me amar Me conquistou com o seu rebolado Rebolado Com o seu rebolado Deixa baixo, deixa baixo Ela não pode saber que eu tô apaixonado Deixa baixo, deixa baixo Mas essa novinha me deixou hipnotizar Deixa baixo, deixa baixo Deixa baixo, deixa baixo Deixa baixo Deixa baixo E agachei que é o foco da espiranha porra Muito querido, muito querido Ela é uma princesa que pira meu cabeção Quando ela desce batendo a bunda no chão Tá bem natural, corpinho de violão Essa mulher chama bastante atenção Ela é para tudo, novinha que eu me amar Me conquistou com o seu rebolado Com o seu rebolado Deixa baixo, deixa baixo Ela não pode saber que eu tô apaixonado Deixa baixo, deixa baixo Mas essa novinha me deixou hipotizar Deixa baixo, deixa baixo Deixa baixo Deixa baixo, deixa baixo Me deixou hipotizar Me deixou hipotizar Ela me deixou hipotizar Deixa baixo, deixa baixo Deixa baixo, deixa baixo Deixa baixo, deixa baixo